Em boa parte dos últimos V4 News, nós falamos sobre assuntos direto ou indiretamente ligados ao Covid-19. Embora faça parte da nossa cultura e, consequentemente, do nosso discurso focar nas soluções dos problemas, as pautas que nós trouxemos quase sempre ficaram com um ar mais pesado, com um ar negativo. Entretanto, nos últimos dias foi noticiado algo que finalmente, embora ainda não existam garantias, pode ser a chave para que a gente consiga combater com mais assertividade o vírus e, quem sabe, no curto e médio prazo permitir que as coisas voltem ao normal. Então, no vídeo de hoje, a gente quer falar um pouco mais sobre o início da produção em escala de uma vacina contra o Covid-19, uma das primeiras que está sendo testada em humano e uma das mais promissoras até o momento. A empresa responsável pela produção dessas vacinas se chama AstraZeneca, que firmou um acordo para produzir e também distribuir as vacinas que estão sendo desenvolvidas pela Universidade de Oxford, nos Estados Unidos. A empresa está se preparando para iniciar a produção em escala entre o final de junho e o início de julho, estimando que próximo do final de setembro e início de outubro nós já tenhamos 400 milhões de vacinas produzidas para serem distribuídas globalmente. O Ministério da Saúde brasileiro vem negociando com a empresa para definir quantas dessas vacinas serão disponibilizadas para o Brasil e também quando elas vão chegar por aqui. Além disso, uma das possibilidades que está sendo estudada aí nessa negociação é que as vacinas sejam produzidas por aqui mesmo, em território nacional. Uma questão importante a respeito desse assunto é que, diferente do processo padrão de produção da vacina, independente de qual o vírus que ela esteja sendo feita para combater, nesse caso aqui, as vacinas estão sendo produzidas paralelamente aos testes clínicos que visam comprovar a eficácia dela. Na prática, isso faz com que a empresa assuma o risco de, em meio a uma produção de escala global, descobrir que as vacinas não têm tanto efeito quanto se imaginavam, ou no pior cenário, as vacinas não têm efeito algum. Entretanto, mesmo ciente dos riscos, a decisão tomada pela empresa e endossada por uma série de governos do mundo vem da ideia de que, mesmo que nós não tenhamos uma vacina 100% eficiente, ainda assim, colocar à disposição das pessoas para que a gente consiga combater o vírus, mesmo que minimamente, é melhor do que a situação que a gente tem em mãos. E, no pior cenário, daria para a gente aí alguns meses que podem ser cruciais para a gente encontrar uma solução que seja mais efetiva. Falando disso por uma ótica mais de negócios, além do risco relacionado à efetividade do produto, a empresa também assumiu um risco financeiro e operacional, já que, durante a pandemia, ela se comprometeu a vender as vacinas sem margem nenhuma de lucro. E aqui vem um bom exemplo de alocação do dinheiro público, já que o governo americano anunciou que vai investir 1,2 bilhões de dólares na farmacêutica não só para garantir que as vacinas sejam produzidas, não só para garantir o fornecimento de vacinas para o país, mas também para impulsionar a produção em uma escala mais global. E, além dos Estados Unidos, o governo britânico também se comprometeu a pagar 65,5 milhões de libras com o mesmo objetivo, que dá aproximadamente 85 milhões de dólares na cotação atual. A empresa espera alcançar, no mínimo, 2,1 bilhões de vacinas produzidas e já vem estudando como aumentar esse volume para um número próximo da população mundial. E isso, obviamente, caso os resultados dos testes esperados para o final de setembro sejam positivos. A vacina desenvolvida pela universidade, que será posteriormente produzida pela empresa, está em fase 3 de teste e deve envolver 50 mil pessoas, sendo que pelo menos 2 mil dessas pessoas serão brasileiros, estarão no Brasil. O estudo, ele basicamente vai ser um estudo randomizado, que vai ter como objetivo testar a segurança e, obviamente, também a eficácia da vacina. O recrutamento dos voluntários para os testes da vacina no Brasil, eles devem começar nas próximas semanas e serão recrutadas pessoas que atuem na linha de frente do combate ao Covid-19. Nesse caso aqui, a gente está falando de profissionais da saúde, motoristas de ambulância, pessoas que trabalham com manutenção em hospitais e por aí vai. Assim que todo esse processo começar, a Universidade Federal de São Paulo, que lidera os testes, vai divulgar uma lista de contato para os interessados participarem do recrutamento. De qualquer forma, embora ainda não existam garantias, essa é uma notícia muito positiva que traz para muito mais perto o nosso horizonte de resolução. E agora, cada vez mais, as coisas parecem estar se encaminhando para o final. Se você acredita que esse vídeo trouxe um conteúdo relevante, não deixe de curtir e não deixe de comentar aqui abaixo, seja a tua opinião favorável aos pontos que nós trouxemos ou contra os pontos que nós apresentamos aqui. Além disso, se você acredita que esse vídeo pode gerar valor para mais pessoas, não deixe de compartilhá-lo também. Fica o convite para todas as segundas-feiras, às 19h, aqui no canal da V4, você acompanhar o V4 News. E para garantir que você esteja sempre por aqui, não se esqueça de se inscrever. Meu nome é Gabriel Robiatti, eu sou o Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. E o nosso negócio é vender o seu.